Antes que tudo viesse a existir Ele já existia e nunca terá fim O autor de toda existência O conhecimento valer a ciência E a fé, e a fé, poderoso é E a fé, e a fé, poderoso é Deus contempla os justos Justos que têm fé Deus poderoso é Deus poderoso é Deus poderoso é Nunca se ouviu falar De um Deus que trabalha A favor dos sacos Seus, nada é impossível E a fé, e a fé, poderoso é E a fé, e a fé, poderoso é Deus contempla os justos Justos que têm fé Deus poderoso é 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 Obrigado.